Fala, galerinha da Mousse Intercâmbio, como que vocês estão? Eu sou o Lucas, fundador da Mousse Intercâmbio, e estou na belíssima Gold Coach para poder ajudar todos os intercambistas por aqui. E se você é novo, aqui nesse canal você vai saber tudo sobre o planejamento de intercâmbio na Austrália. Está no nosso segundo vídeo aqui da série Planejamento de Intercâmbio Completo e eu vou poder passar para vocês aqui tudo o que vocês precisam para ter um visto de estudo e trabalho aprovado para a Austrália. Então, bora lá? Galera, esse é um tema muito buscado por pessoas que estão buscando fazer um intercâmbio na Austrália. Eu, Lucas, já tive um visto negado para a Austrália. Então, eu sei exatamente toda uma dor que envolve o visto de intercâmbio, o visto de estudante aqui para a Austrália. Então, é muito importante, a gente sabe a responsabilidade completa que é ter esse visto aprovado e por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui justamente para contar os segredos para você ter um visto de estudante aprovado aqui para a Austrália. É complicado? Depende. A imigração deixa bem claro aí quais são os pontos principais para você conseguir aí o visto aprovado na Austrália. Então, a gente vai poder, nesse vídeo, colocar aí alguns segredos, algumas dicas aí para vocês estarem bem alinhados aí com o que a imigração solicita para o visto de estudante aqui para a Austrália. O primeiro ponto que a gente deve colocar em consideração aqui no visto de estudante é que para aplicar esse visto de estudante é necessário que você contrate um curso de pelo menos 14 semanas com uma carga horária full time, ou seja, pelo menos 20 horas de estudo por semana. Isso aí é o mínimo necessário para poder fazer o intercâmbio aqui na Austrália, para poder solicitar o visto de estudante. A partir do momento que vocês contrataram o curso e realizaram o pagamento completo desse curso, a gente vai poder solicitar à escola um documento chamado COI, que é o Confirmation of Enrollment. É a oficialização que o curso está pago e que vocês estão matriculados ali. Então, é um documento que basicamente vem escrito o nome de vocês, data de nascimento, o curso contratado, o valor pago pelo curso, as datas de início e de término do curso. Então, a gente consegue vincular com esse documento chamado COI, a numeração dele, a aplicação de visto que a gente vai fazer aí em conjunto. Então, esse é o pré-requisito mínimo, e muito ligado a uma contratação. A gente ainda não entra numa análise de perfil. Onde a gente vai entrar na análise de perfil é no passo 2, onde a própria Embaixada Australiana vai verificar os vínculos com o Brasil. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter uma análise acadêmica, profissional, uma análise de propósitos pessoais e também de imigração. Então, basicamente, a gente vai poder, através de uma cartinha chamada Carta GTE, a gente vai poder expressar justamente o nosso histórico e o propósito com o curso que a gente vai fazer na Austrália para o nosso futuro, no Brasil, ou então em outro lugar onde você resida. Então, é importante que essa carta seja muito bem escrita. Para você ter uma ideia clara do que é essa Carta GTE, inicialmente, a gente vai dividi-la em cinco parágrafos. No primeiro parágrafo, a gente vai colocar algo bem pessoal, um nome completo, onde mora, com quem mora. Basicamente, vai ser uma introdução à carta, o seu lado pessoal. Depois desse momento, a gente vai entrar no histórico acadêmico, então, a sua formação, o que você tem feito de estudos, desde ali do ensino médio. Então, é importante que pelo menos tenha um ensino médio para vir à Austrália. E aí, a partir, claro, da sua cronologia acadêmica, a gente vai colocar vários pontos ali. Se você está estudando, está fazendo uma graduação, ou acabou de terminar, ou então você está fazendo mestrado, a gente vai contar a história acadêmica de você sempre botando um gatilho para a necessidade do curso que vocês vão fazer na Austrália, com ligação à parte acadêmica. Então, por exemplo, eu, Lucas, fiz graduação de administração, e aí, na administração, eu pude ver várias matérias ligadas a negócios internacionais. Eu estou buscando fazer um curso de gestão de projetos que vai me ajudar a planejar novos projetos internacionais quando eu retornar ao Brasil. A partir disso, a gente vai ter uma necessidade. É importante colocar uma necessidade com o curso que você vai vir fazer aqui na Austrália. Partindo para o terceiro parágrafo, a gente vai contar o histórico profissional do estudante. Então, a gente vai contar o histórico profissional, que eu estou durante a minha faculdade aqui fazendo um estágio, entrei numa empresa júnior, ou então eu acabei no ensino médio agora, eu ainda não entrei na faculdade e estou fazendo aqui um trabalho numa empresa na área administrativa, ou então já sou formado, já tenho mestrado, estou trabalhando numa multinacional. Então, a gente vai contar um pouquinho do que está acontecendo na sua vida profissional e vamos linkar uma necessidade novamente com o curso aqui da Austrália. Então, por exemplo, meu profissional, mas eu estou aqui nessa multinacional, mas para eu chegar num nível gerencial, eu vejo o exemplo dos meus gestores e todo mundo tem um inglês avançado, um inglês fluente, que me dá liberdade para eu poder ter uma comunicação com as filiais de outros países e tal. Então, a gente vai colocar uma necessidade, um problema que vocês têm, que a Austrália não vai ser a solução. Então, isso é bem importante. Então, esse é o parágrafo aí terceiro. Partindo para o parágrafo quarto, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ali o curso que vocês vão fazer, com a duração, e vamos justificar. Agora, a gente pegou os problemas do parágrafo dois e três e a gente vai resumir uma solução no parágrafo quatro. A gente vai colocar que, por exemplo, você precisa do curso de inglês para ter um inglês fluente e aí você depois vai voltar ao Brasil e buscar vagas gerenciais em multinacionais da área de formação, por exemplo. Então, a gente vai poder pegar alguma justificativa ali conforme o histórico acadêmico e profissional e vai linkar nesse quarto parágrafo depois de ter colocado aí o curso que você vai fazer aqui na Austrália. Essa é uma grande sacada aí necessária para a carta de intenção ser muito bem sucedida. Então, esse aí é o parágrafo quarto. Já no parágrafo quinto, a gente vai colocar um pouquinho da Austrália, o porquê que você escolheu, a similaridade com o clima, um pouquinho da cultura similar ao Brasil, estilo de vida, e os recursos financeiros. Ah, eu vou contar com o apoio aqui dos meus pais, ah, eu consegui juntar, fiz economias aqui com o meu trabalho e vou conseguir me manter na Austrália. Então, é importante botar pelo menos um parágrafozinho ali ou uma frase, duas frases justificando os recursos financeiros desse intercâmbio. Então, galera, essa é uma cartinha que a gente faz aqui na Mousse, a gente faz de forma bem personalizada, caso vocês precisam fazer algum ajuste, a gente já faz uma call também com os estudantes antes de aplicar, para revisar, deixar bem certinha a linha alinhada e também a gente já traduz para vocês antes da aplicação. A Mousse Intercâmbio, ela conta com 100% de vistos aprovados, realmente é um beabá, é a receita do bolo que a gente faz e dá certo. Então, galera, esse vídeo é muito importante que vai ajudar bastante vocês que estão nesse momento aí de escrever a cartinha GTE também para o visto na Austrália. E agora o nosso passo número 3, não menos importante, mas não o mais importante, é a comprovação financeira. O Brasil se tornou um país de nível 1. O que isso significa? Significa que o Brasil é um país com uma alta confiabilidade para a imigração australiana. O Brasil consegue formar ótimos profissionais que vêm aqui para a Austrália. O Brasil também não tem um histórico grande de vistos negados. Os brasileiros não costumam ficar ilegal aqui na Austrália. Então, o Brasil é de nível 1, é o nível de maior confiabilidade aqui entre os países com o histórico de imigração para a Austrália. Então, a partir desse dado, a imigração da Austrália não tem mais uma obrigatoriedade com os estudantes brasileiros de extratos bancários. porém, pode ser solicitado em torno de 10% dos vistos aplicados. E caso seja solicitada, o que deve ser feito? O que o intercambista tem que ter em mente para comprovar esses recursos financeiros? É necessário o valor de 1.753 dólares por cada mês que você vai ficar aqui na Austrália, sendo limitado a um ano de comprovação financeira. Então, se você vem fazer um curso de seis meses e você vai ficar mais um mês aqui na Austrália de férias, que sempre tem um meizinho a mais de férias, você vai ter ali uma comprovação financeira no câmbio de hoje, mais ou menos 50 mil reais. Essa comprovação financeira, ela pode ser feita por você e ou mais três parentes, de preferência primeiro, segundo grau, uma pessoa que te ajude com recursos financeiros para o lado acadêmico. Um padrasto, uma madrasta, algo nesse sentido, às vezes pode ser válido, sim, se a pessoa te ajuda financeiramente, por exemplo, na faculdade, em outros estudos. Então, basicamente, a gente precisa enviar três extratos bancários onde tenha esse valor final conforme a duração do seu curso. Isso é importante. Esse valor de 50 não é fixo. Claro, pode variar com câmbio, mas também pode variar com a duração do curso que vocês venham fazer aqui na Austrália. De qualquer forma, eu tenho um vídeo explicando certinho tudo. Vamos deixar aqui em cima. Depois vocês já podem pegar, já deixando uma abinha separada para vocês verem exatamente como pode ser feita essa comprovação financeira. Já um passo super obrigatório também é o seguro SHC. É um seguro obrigatório para fazer intercâmbio aqui na Austrália para aplicação do visto. É um seguro que respalda o governo australiano de gastos de saúde do intercambista. Então, tem sim uma empresa por trás que faz toda a parte de gestão desse seguro saúde. E aí é um seguro chamado SHC. A gente sempre vai contratar pelo período do curso, mas o mês está aí de férias. Então, no final, com esse seguro, a gente já consegue dar a entrada no visto do estudante. E por fim, o último passo é fazer a aplicação. Vamos tirar do papel aí, já pegamos os documentos, vamos juntar o COE, vamos juntar o SHC, vamos juntar o passaporte, um documento de identidade, vamos juntar a carta GTE assinada, vamos pegar comprovação do lado acadêmico, comprovação profissional, se possível, já vamos pegar aí também comprovação financeira. Então, tudo que a gente for falar na nossa cartinha, a gente vai anexar, tá? Em documentos de identidade também, até porque o passaporte é necessário e o visto é eletrônico, tá? O visto é eletrônico, não tem carimbo, não tem selo, não tem nada, tá? O visto saiu, tem uma cartinha, né, que é enviada ali com a data de início do visto, data do término, e a partir disso, você já pode vir para a Austrália. E, gente, o visto, ele a partir aí de julho de 2022, ele passou a ter o valor de 650 dólares australianos, tá? Então, esse é o valor atual aí do visto de estudante. E caso vocês tenham dúvidas, né, queiram saber um pouquinho mais, será que o meu perfil é ideal, ou não é, como que eu posso fazer uma cartinha de intenções perfeita, como que eu posso fazer a contratação do curso, do seguro, como que eu posso aplicar esse visto. A Múcio Intercâmbio, ela já faz toda a aplicação para os mucileiros, mas de qualquer forma, você pode, né, solicitar um contato, solicitar um orçamento. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E vocês já podem entrar ali para pedir um contato aí, personalizado, para entender aí, realmente, se o visto de estudante é para você ou não, tá? Então, a gente consegue, aí, conforme o seu perfil, indicar aí o melhor curso, a melhor cidade, e montar um planejamento perfeito aí para o intercâmbio de vocês. Então, esses são os cinco passos aí, principais, tá? Realmente, o segredo ali da carta GTE, que a gente pega, né, é uma cartinha tão, tão, tão importante aí para o processo do visto, e eu consegui dar, mais ou menos, um guia legal para vocês, tá? Esse é o nosso segundo vídeo da série Planejamento de Intercâmbio Completo, tá? No nosso canal. Vão vir próximos aí, o próximo é para escolher a sua cidade, né, a cidade ideal, conforme o estilo de vida, o custo de vida local também, que é bem importante de ser citado, e aí você pode entrar nessa série aí para acompanhar todos os conteúdos e ficar craque em intercâmbio para a Austrália, tá? Esse é o objetivo aí da Mússia Intercâmbio, tá? Se vocês tiverem dúvidas aqui em relação à parte do visto, quiserem alguma dica a mais, um segredo, tirar, é, tirar alguma conclusão a mais, você pode deixar aqui no comentário, tá? A sua dúvida que a gente vai poder ajudar vocês por aqui, tá? E lembrando, você pode entrar em contato com o nosso suporte, tá? No Brasil, para poder ajudar vocês localmente, com o melhor atendimento aí de intercâmbio para a Austrália do Brasil. E já aproveito também para avisar vocês que toda terça, 8 horas da noite no Brasil, temos aulão, tá? Temos aulão com um tema específico aí para ajudar vocês aí no planejamento de intercâmbio, tá? Então, a gente passa por vários conteúdos, né, educativos e ao mesmo tempo a gente traz aí alguns convidados para poder passar um pouco mais da realidade da rotina de um estudante aqui na Austrália. Tem o nosso e-book também, está lá na descrição, vocês podem baixar completíssimo, tá? Tem planilha financeira também completíssima para vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Já pode deixar o seu joinha, já pode compartilhar com o seu amigo também esse vídeo, aquele amigo que está, pô, caramba, estou preocupado com visto, não, o que vai acontecer? Então, já compartilha com ele aí para poder ajudar ele também. Se inscreve aqui no canal para vocês poderem acompanhar todos os melhores conteúdos de intercâmbio para a Austrália, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti